O Fatomaringá.com hoje aqui no Teatro Reviver Magó, porque desde ontem, segunda-feira, 13, começou a semana Hip Hop 2023 de Maringá. Nós vamos ter várias atividades, ontem já começou com uma palestra lá na Escola Thomas Edison, sobre um tema muito importante, que tem a ver inclusive com as próprias Olimpíadas e que vai incluir também coisas ligadas ao Hip Hop. E hoje nós estamos aqui no teatro, porque é aqui que vai acontecer a maioria das atividades, as atividades importantes ligadas a esta semana. A Ligiane Ciola está com o secretário de Juventude, Predestano. É isso mesmo, estamos no corre. Começou ontem, dia 13, e vai até o dia 19, no domingo, a semana do Hip Hop. Secretário, começou ontem com uma palestra bem importante, falando do break, como modalidade na Olimpíada de 2024. Qual é o propósito dessa palestra nas escolas municipais aqui da cidade de Maringá? Então, o propósito dessas palestras é promover a cidadania, é promover os talentos malingais, porque essa categoria não fazia parte de Olimpíadas do Paris. Mas agora, em questão de dar valorização, porque é uma arte que é praticada pelas comunidades, nas comunidades, nas populações, artístico de vários segmentos diferentes. Então, nós como agentes públicos, a ideia do nosso prefeito Ulisses Maia é regrupar esses jovens que possuem esse tipo de talento, valorizando ele de uma forma municipal, estadual, nacional, e também dar oportunidade de visibilidade até internacional para mostrar os talentos maringais também, da mesma forma em outros estados, em outras cidades, tem jovens destacando nessa área de cultura, e também mostrar que Maringá também não fica para trás. Que legal! Então, a proposta é bem ampla, a palestra continua em outras escolas durante a semana, mas esse evento não foi organizado somente pela Secretaria da Juventude, também tem a parceria da Secretaria de Cultura. Como foi esse trabalho de parceria? Exato! A Prefeitura de Maringá, somos uma equipe de gestores, e nosso líder, o prefeito Ulisses Maia, então ele sempre coordena essas atividades. Nós trabalhamos de forma transversal. Todas as secretarias, as ações de uma secretaria, ele sempre envolve uma, duas, três secretarias. No caso da Semana de Ipiópia, envolve a Secretaria de Cultura, porque nós entendemos que a cultura faz parte do dia a dia da população, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja pessoas adultas. Então, tudo isso envolve uma certa parte da cultura. Então, nós envolvemos sim a Secretaria de Cultura para estar ampliando cada vez mais a cultura maringãense, porque hoje em dia a Maringá vem se destacando no estado do Paraná, como uma das cidades onde a cultura tem valorização. E nós parabenizamos toda a equipa da Secretaria de Cultura pela essa parceria, pela sua competência e dedicação em colaborar e fazer com que esse evento está sendo um sucesso. Então, estamos no corre. Vamos para o corre lá dentro agora? Vamos. Vamos lá? E vamos apresentar esse diretor da juventude, que chegou já com um monte de trabalho para fazer, né? É o recém-chegado, o Renato Fialho, que vai explicar para nós, assumindo já essa direção da juventude, com uma programação vasta. Vai ter competição de break, vai ter campeonato de skate, DJ. Fala para a gente o que a comunidade de Maringá pode esperar da Semana do Hip Hop. Então, o Hip Hop, ele é bem valorizado na cidade de Maringá. E essa cultura urbana cresce cada vez mais. Tem uma valorização aí na cidade, tanto municipal como no Paraná também. Ela é bem forte, bem conhecida. E todos os eventos do nosso Hip Hop, ele sempre valoriza essa cultura. E a partir de sábado, dia 18, nós estaremos aqui às 19 horas, de portas abertas para todos aqueles que valorizam essa cultura, aqueles que querem também conhecer mais essa cultura. E aí é onde vai ter os breaks, as danças aqui dentro do teatro. No domingo também, nós vamos ter, durante todo o dia, apresentação aqui, aonde vai estar às 15 horas, nós vamos ter o campeonato de skate, com a melhor manobra. Nós vamos ter também grafites, nós vamos ter DJs disponíveis aqui também. Vai estar tocando e valorizando a cidade, valorizando essa cultura que é muito enriquecedora aqui na cidade de Maringá. Então, assim, faço o convite para vocês participarem, que vai ser shows artísticos locais, evidenciando os artistas locais da nossa cidade, que são muito bons. Vai estar aqui conosco também cantando Black Stage, que é bem conhecido na cidade, nos bairros de Maringá. Vai ser muito bom, vai ser muito valoroso para a cidade de Maringá, essa cultura Hip Hop, que agrega valores também nas adolescentes, nas crianças, na juventude, enfim, para toda a cidade de Maringá. Então, vamos lembrar, no sábado começa a partir de qual horário e a entrada é gratuita, né? Entrada totalmente gratuita, a partir das 19 horas no sábado aqui, já vai ter as danças aqui dentro do teatro, também fora. O importante também, que a gente precisa ressaltar, é que nós vamos ter também uma feira de empreendedores, empreendedores locais, valorizando a cultura local. E também vai ter os food trucks, também alimentação. Então, sábado, 7 horas, às 19 horas da noite, vem com a gente, totalmente gratuito. E no domingo também ocorrerá, a partir das 15 horas, também, durante todo o dia até a noite, aí. Batalha da VO, freestyle, vai estar muito bom. É isso aí o seu convite, secretário. Então, gostaria de convidar todos que estão nos assistindo neste momento, vem participar, vem valorizar nossos artistas locais, para que cada vez mais possamos construir uma Maringá mais inclusiva, uma Maringá mais disponível, uma Maringá para todos. Então, como o Ulisses Maia sempre fala, que Maringá é para todos os Maringaenses, então, para os moradores. Então, o poder público está disponível para deixar a população, a juventude, os jovens, os adolescentes, os pais também que quiseram acompanhar, serão bem-vindos também. E vamos curtir essa semana de Hip Hop, estamos todos no corre. Estamos no corre. Ficou o recado aí para você. Secretário Emanuel, Renato Fialho e Ligiane Ciola, para o Fatomaringá.com. Legenda Adriana Zanotto